Oi pessoal, sejam bem-vindos aqui, no nosso canal, hoje vou falar essa notícia do famoso Gugu, que já não está mais entre nós vejam só, toda a família de Gugu Liberato se surpreendeu com o surgimento da figura de Ricardo Rocha, homem de 48 anos que alega ser filho do apresentador. A novidade veio à tona durante a sessão da última quarta-feira do dia 21 de junho de 2023 no tribunal, onde estavam resolvendo sobre a partilha de bens do apresentador Gugu Liberato. Como Gugu conheceu Rosemíria? Nos conhecemos no Viva Noite, ela era a minha secretária de palco, disse ele, que, na sequência, afirmou que na época tinha 30 anos de convivência com a médica, sem explicar, mais uma vez, a natureza da relação, eles namoraram por poucos meses e juntos tiveram ao todo 3 filhos, João Augusto, o primogênito e as gêmeas Sofia e Marina. O que manteve o casal junto até o fim da vida foi a amizade que existia entre eles. E vocês galera, ficaram surpresos com esse suposto filho do Gugu Liberato? Falem pra mim desse babado. Vocês acham que eles são bem parecidos? Comentem aqui. A família dele ficou muito surpreso e agora aguardando para fazerem o exame de DNA, para fazer esse reconhecimento de paternidade. O advogado que representa as gêmeas no caso da partilha de bens comentou mais sobre a situação. O advogado Nelson Williams, que representa as gêmeas Marina e Sofia, ainda está se inteirando sobre a ação de investigação de paternidade, informou ele. Vamos aguardar esse resultado, e já compartilha esse vídeo e deixa seu like pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.